Juliana e Pablo depois da escola vamos ali na padaria? Bom, olha, a gente nos paga na sexta-feira para a garantir. Por que você não vai lá comprar? É bom, quero que vocês vão lá, por favorzinho. Olha, hoje você está estranha, você não quer ir na padaria, você. Bom, não aula de educação física, eu caí aí, meu tornozelo está doendo. Ai, 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 para de conta, mentira, seu mentiroso, se nariz vai crescer. Eu também pode tirar o cavalinho da chuva que eu vou para casa, viu, Lacrei? Olha como tu me respeita, não sou seu pai, mas sou seu amigo. E também amigo não brigam, bom acha tem que fazer as pazes. Não. Vocês não vão falar nada. Tal quem foi você que pediriam? O quê? Você não param de brigar, você brigar todo santo. Eu queria que vocês mudassem, me deixam eu paz. Bom, a gente deixou o Pablo triste. É verdade, a gente deveria não ter brigado. Vamos pedir desculpas a ele. Vamos sim. Pablo. Me deixam quieto. A gente vimos desculpa. Desculpa a vocês, eu só estava triste. Tudo bem, o importante é nós não brigar. A gente não processou. Beleza. Vamos Instagram. Vamos a mostrar o meu Gmail. O próximo Vermelho. Obrigado.